Tá atrás de mim, ele quer me seguir, ele quer me seguir Tá atrás de mim, ele só quer me seguir Eu entro a mãe, quero só isso daqui Tá atrás de mim, ele quer me seguir, ele quer me seguir Tá atrás de mim, eu fingi que não vi Tá me seguindo, tô lhe fugindo Tá aqui, tá vir aqui Tá me seguindo, tô lhe fugindo Mas mesmo assim, ele só quer vir Tá atrás de mim, ele quer me seguir Tá atrás de mim, ele só quer me seguir Eu entro a mãe, quero só isso daqui Tá atrás de mim, ele quer me seguir Ele quer me seguir, ele quer me seguir Eu fingi que não vi Ele veio me seguindo, roubando a minha wave Wave, roubando a wave A mata na monte, querem que eu caia na rede Rede, caia na rede Me espera, me escuro, que já me leva Minha alma tá doce, só me tá tentando Água bentada, o papel que vai te queimar No fogo eterno vai vaporizar Sem mais ir aqui Tô lhe fugindo, tá vir aqui Tá me seguindo Tô lhe fugindo, mas mesmo assim Ele só quer vir Tô lhe fugindo, mas mesmo assim Tá me seguindo, tô falando mal E sempre na beck, olhando acima procurando erro De double man, no busso pra track Vão me enxergar, dá pra mim ser normal E tu falas mal, monto pra mamela De filo bless Mas, mas nada eu percebo Dá pra um fiche grande e dá pra toda gente Todos os sininho é safado, meu gang Tem beckes na beck que deixam chinês Me pego, desculpa que entra com o meu gang Meu bando é colosso, chegamos no tempo Tiraste o meu pulo no toque do meu gang Baby maluca, quem me dará o ex? Põe, desculpa que a mamãe Tô lhe jogando, bota pulando alto Bios no moneg, ele até mexeu no escato Morreram, fica atrás Se fluiu todas as cais Deixa quase no mudança Se segue, tá mudando Se segue, mas todo em flow, bitch Não tá dormindo, tô no buff right now Reina no seu pai, sua mãe Não tem mentas comigo Só podes acabar no chão Tá atrás de mim, ele quer me seguir Ele quer me seguir, tá atrás de mim Ele só quer me seguir, mas mesmo assim Tá me seguindo Pode fugir Tá vir aqui Tá me seguindo Pode fugir, mas mesmo assim Ele só quer ver Mas deixa quase... Fogo 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 Obrigado.